Pessoal, dá uma olhada no saco que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de R$250 mil que eu recebi aqui na plataforma do Edsys. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. Agora, eu te vejo e eu não consigo imaginar o que você pensa em fazer. O que você não fez, diabão? Ah, tem até um projeto da mão, né? Que eu falo que é um projeto faraleto. Você tirou um dedo. Tirei um dedo, aí agora eu vou bifurcar aqui a mão pra abrir mais. Aparece no plano aqui o dedinho do... o dedinho, quer dizer, o não dedinho do diabão. Pra ficar mais parecendo garra, né? Então vai abrir aqui, ainda tem inflante, tem mais inflante no braço. Tem que eu falo que é os inflantes, a parte orgânica, né? E até uns projetinhos de algo mais mecânico, que seriam alguns transverbal, que é algo de encaixe, que eu penso em alguma coisa a produzir, de engrenagem, alguma coisa assim, que é uma ideia ainda. Aí tem bastante coisa que eu ainda quero. Não, você tirou um dedo. Tirou um dedo, é. Cara, tem uma... como é que tira um dedo, Jamão? Como é que tira? Como é que funciona tirar um dedo? É, foi um... Não é uma coisa que você faz no hospital, você não chega pra um médico e fala, eu gostaria de tirar o meu dedo, ninguém vai fazer isso pra você? Foi o modificador que fez, né? São pessoas que estudam muito, né? Um modificador do México, que veio pro Brasil, que eu fiz com ele. Mas, assim, o cara estudou bastante ali. Como que é o processo, cara? Ah, ele... É com machado? Não, não, ele... O cara chega vestido de Conan. Não, ele anestesiou e foi num ponto certo e o meu cortou com vistori, costurou, suturou e já era. Doeu fazer isso? Não, porque assim, como qualquer procedimento cirúrgico, né? Você não... na hora, você não sente... Ou a modificação, você... Às vezes tem um incômodo do fós, né? Tem um incômodo do fós, outros outros, outros é mais tranquilo, mas sempre o fós, né? Sempre o fós é mais... E era algo que você já pensava, Jamão? Não, foi algo que surgiu. Tirar o dedo, assim? É onde que eu falo assim, as coisas foram mudando, tanto na parte que eu fui modificando, até mesmo as formas que eu vou escolhendo. Bateu na fissura e veio como tirar uma falange. Da falange, já veio amadurecendo a ideia, depois dessa ideia de parecer mais uma garra, né? De ser uma mão humana e algo como se fosse acoflado, né? Eu não vejo a remoção do dedo, né? Eu já vejo o projeto lagarra-fronto, né? Na minha cabeça, já vejo com os inflantes... A ideia de bifurcar aqui a parte do meio da mão, para parecer mais fata, mais garra, né? Já vejo lá na frente ela concluída, né? E você já viu isso feito em alguém, cara? Não, isso aí não. Você está criando o bagulho? Essa aqui sim. Tem outras que não, que tem muita coisa que é influência, né? Ou vê alguém modificado, fala... Ah, mas não fica legal em mim, eu não me vejo, mas ficou legal no cavou. O que você viu já aqui em outro que você fala... Isso aí para mim não vale. Eu não consigo imaginar que tem alguma coisa que você fala... Ah, já aconteceu. A remoção do nariz foi uma que eu falei... O pessoal falou, não, eu jamais vou fazer isso. E de repente eu vi uma máscara que era um diabo e tal, tal, tal. Você falou, pô, não é que se coloque, tal, tal. Aí a minha mulher, cara, falou, pô, e tal. E aí, bora fazer? O agulho bateu em questão de menos de três dias, a gente já estava com a fonta da nafa na tigela. Depois eu vou trazer a tua mulher para sentar aqui, a gente bater um papo junto, que ela está sempre te acompanhando exatamente as modificações dela. Ela foi bem audaciosa, assim, né? Ela ficou lá, lendo, lá, estudando, bem focada. E aí... Foi você que tirou o nariz dele? Ah, foi ela que tirou o nariz. Foi a minha mulher, é. Que coisa louca. Muita confiança. Nós temos como botar ela sentada aqui depois? Apesar de ser um mix só? A gente nunca fez com dois aqui, depois você coloca... Primeiro eu quero conversar mais umas coisas com o diabão, no final eu quero colocar... O nariz é um bagulho que... Quando eu vi a primeira vez o nariz, eu acho que o nariz é chocante para quem não conhece. Mas eu não achei uma má ideia, porque, brother, tirar um pouquinho do meu não seria ruim. Cara, eu vou falar assim que o teu, perto do meu... É? É... Com toda respeito, é nariz francesa. Eu tinha quase um órgão sexual. Seu nariz era um nariz, então. Nossa, era o long dong o bagulho. O bagulho era... Então não era um narizinho. Não. Foi pele. Não, até no Instagram tem umas fotos que eu coloquei que eu estava com o rosto todo tatuado e o nariz ainda não tinha tatuado, né? E eu falava, mano, o bagulho parecem aquelas coxinhas, né? Do que tem no chinesa. O bagulho... Olha, a orelha também era outro negócio. Hoje, quando eu vejo... Eu falava, melhor coisa. Eu falava, isso é a virus from hell, né? O narizinho finado. Mas você ainda tem um pouco de cartilagem, né? Vem foquinho. Tá. Vem foquinho. Vem foquinho. E como é que isso, de alguma maneira, te atrapalha no dia a dia? Respiração? Entram os mosquitos? Como é isso? Não, não, não. Até às vezes você fala, e quando está resfriado, o que você faz? Eu falo, toma um remédio. É, mas assim, é normal. Porque você se adapta. O corpo humano é um bagulho muito louco, né? De começo é tudo diferente. Ficou inchado, até desinchar e tal. Mas... Eu imagino que deva ter sido dolorosa a recuperação do nariz, não? Meio do rosto, deve ficar roxo, tudo. Não foi dolorido, mas assim, foi um bagulho muito louco que... Sabe quando você tem aqueles mosquitinhos de banana, que você vai lá e coça o nariz, você vai lá e... E aí isso daí me dava muita coceira na ponta do nariz. Que não existe. Não existia. Aquele bagulho invisível, né? A orelha eu senti dor. A orelha, quando eu cortei farcialmente, eu tive uma dor tremenda e doía a ponta da orelha. Foi algo sofrido mesmo. Cheguei a tomar até morfina, de tanta dor. E não tinha orelha. E o nariz, o que eu tinha era uma coceira muito grande. E dá aquela vontade de você coçar ou... E não tinha o que... E a única forma que eu consegui... Não sei se era sistema nervoso, alguma... Eu enchia um monte de toalha molhado, aí eu encostava. Aí dá uma... Até a cicatrização foi algo bem incômodo, né? Bem incômodo. Aí depois que desinchou e tal. Mas em questão de respiração e tal, tudo até, na verdade, até melhor, né? Porque o canal fica mais... Acho que mais amplo e tal. Desvio de septo, você não tem mais, né? É, já foi, né? Já é, levou o septo embora. Já foi. O Matheus tinha me comentado um negócio da orelha. Saiu em algum lugar, a cara? Alguma notícia, alguma coisa que você... A orelha tinha sido um negócio que te complicou mesmo, né? Não, o que eu... O que eu tive que eu fiquei mal e tal? Não, foi que eu fiz um... Eu fiz uma cirurgia. Eu fiz a abdominoplastia e a linfosfiração. E aí... A abdominoplastia, pra quem não sabe, é quando o cara puxa a barriga, né? Puxa a barriga. Só tira a gordura, sobra a pele, aí o cara puxa como se fosse um lençol e recostura tudo. Foi, aí teve um... Não tinha ficado legal ali, ao meu ver, ali, ó. Com necessidade de fazer um refaro. E quando eu fui fazer esse refaro, na cicatrização deu ruim. Aí eu quase fui pro saco, assim. Aí a minha mulher foi, fez um... Veio que uma campanha no... Um desavafo nas redes sociais. E a galera, assim, em questão de dois dias, assim. Ali eu fui realmente abraçado, né? Em dois dias eu já tinha custeado tudo e tal, mas fiquei bem mal. Mas o teu processo de abdominoplastia foi uma cirurgia plástica com cirurgião que você fez? Foi, foi com cirurgião. A ideia até ainda... Quer dizer que a tua mulher te operando deu menos problema do que o cirurgião? É onde que eu faço isso aqui, graças a Deus, né, Diabon falando, graças a Deus. Porque se tivesse sido uma fregada com um modificador e tal, o pessoal tinha me crucificado, né? Ainda bem que foi numa situação dessa daí. Mas tu vê que todo mundo tá sujeito.